Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim gravar mais um vídeo aqui para o canal, eu estou indo para a cidade hoje. Hoje eu estou indo de van, no carro aqui do sítio que leva para a cidade, eu não vou com meu tio, eu estou indo com meu marido, porque meu marido vai comprar um celular e minha mãe vai comprar um fogão. Então eu vou mostrar tudo para vocês, tá pessoal? Espero que vocês gostem. Bom pessoal, agora eu estou aqui no centro do Caruaru, está bem movimentado, o começo reabriu normalmente agora, essa segunda-feira, meu marido entrou na loja, eu não pude entrar com ele. Hoje eu só vou estar gravando algumas partes para vocês, mas quando eu chegar em casa eu mostro o que eu comprei hoje aqui e eu espero que vocês gostem, tá? Está bem movimentado aqui, só está entrando de uma em uma pessoa e tem bastante gente aqui. Aqui eu estou na loja pessoal, estou com os produtos que eu comprei, chegar em casa eu mostro com detalhes para vocês. Estou esperando aqui o entregador vir para levar lá no carro que, no ônibus que leva para o sítio, tá? Porque eu não posso levar sozinha, né? Aí o entregador está entregado. Eu estou aqui no ônibus agora, já colocou aqui no ônibus pessoal as coisas e agora eu vou esperar que o ônibus saia de 10h20 voltando para o sítio. Agora é 11h09 e meia, eu vou ficar aqui no ônibus já esperando para voltar para casa. Eu comprei algumas coisas, chegando em casa eu mostro para vocês, tá? Ó pessoal, acabei de chegar em casa, graças a Deus, ó. Ó quem já está ali, ó, se coçando. Sempre aparecendo, sempre aparecendo, seu querido. Comprei o fogão, a gente comprou o fogão pessoal, graças a Deus e o depurador. E um ferro, porque aqui a gente não tinha ferro elétrico não, para passar a roupa. Depois que tiver tudo montado aqui, pessoal, eu vou mostrar como é que está ficando aqui as coisas. Graças a Deus, aos pouquinhos, a gente vai juntando dinheiro e vai conseguindo, né? Aí não deu para me trazer as tintas hoje de pintar a casa, mas aí, próxima semana eu tento gravar para vocês quando eu for comprar a tinta para pintar a casa, tá? Aí também quando eu estiver pintando, eu vou gravando e vocês vão ver como é que está ficando minha casinha, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem todos com Deus. Dá tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês, mas eu também fui na loja de aviamento, ó. Enfrentei uma fila e vou mostrar para vocês agora o que foi que eu comprei de aviamento e de coisas para o ateliê. Despedi de vocês, pessoal, aí. E esqueci de dizer o que eu tinha comprado na questão, assim, do crochê, né? É, para aqui, para o ateliê, eu comprei esses dois pratinhos. Nesse aqui eu paguei R$7,00, nesse aqui eu paguei R$8,00, ó. Eu queria um prato branco simples assim, ó, para mim estar tirando foto. O suplá que eu estou fazendo, eu estou trabalhando no momento com o suplá, pessoal. Eu não vou mostrar agora para vocês porque já é tema para um próximo vídeo, tá? Aí no próximo vídeo eu venho mostrar para vocês o que é que eu estou fazendo no momento. Então, eu comprei esses dois aqui, ó, que eu achei que ficou legal. Eu queria... Comprei guardanapos também. Eu queria guardanapo branco, só que no lugar que eu encontrei branco, só vendia o kit com seis, muito caro. E eu queria comprar a unidade porque eu não uso guardanapo aqui em casa. É só justamente para estar tirando foto com a mesa posta, assim, para estar mostrando o suplá de crochê. Então, a menina... Eu consegui uma menina aqui que faz e vendi o par. Eu comprei o parzinho aqui a R$3,00 cada e foi R$6,00 o par. Então, eu comprei esse vermelho, ó. Vai combinar super bem com o kit de suplá que eu estou fazendo, que vai ser o suplá, o porta guardanapo e o porta copos. Aí, pronto. Foi esse vermelho aqui e esse amarelo. Como o prato é branco, quando eu fizer algum para destacar, eu posso colocar no amarelo, né? Depois eu vou ver se eu encontro ele branco, pessoal, para mim estar comprando. Porque eu quero guardanapo branco para destacar no porta guardanapo quando for de outra cor, né? Comprei esses dois pacotes de lã. Eu não gravei na loja porque não foi na loja que eu sempre gravo, foi em outra loja. Uma fila enorme, pessoal. Está horrível comprar as coisas agora. Eu vou ter que estar depois comunicando aos meus clientes que quando tiverem alguma encomenda para mim fazer, eu vou mostrar as cores que eu tenho disponível. Porque, assim, se caso a cliente pedir uma coisa que eu não tenho a cor, eu não vou estar comprando, não, por enquanto, não. Porque tem que estar reservando antes o material lá na loja. Assim que chega, já vende, já vem tudo reservado. Quando eu vou atrás, sempre, ou vou reservar, sempre já está tudo vendido. E tem que estar enfrentando muita fila para estar conseguindo. Aí, por conta disso, está muito difícil comprar material aqui na cidade. Graças a Deus, está aberto. Eu não estou reclamando, não. É muito bom, mas, meu Deus, eu estou pedindo a Deus que tudo isso acabe logo, né? Que fique todo mundo bem, que todo mundo melhore. E que as coisas voltam ao normal, pessoal. Mas eu acho que nunca mais, depois dessa pandemia, as coisas vão ser normal que nem antes. Porque está horrível, horrível comprar as coisas, enfrentando fila. Meu marido, foi uma agonia para comprar um celular. Ele nem olhou o celular direito. Quando ele entrou, ele já foi comprando. Tipo, a gente não teve tempo de pesquisar preço. A gente não teve tempo de ir em outra loja. Por quê? Porque a gente não ia para outra loja para pesquisar valor. Sendo que tinha que enfrentar fila na outra loja para ir pesquisar valor. Então, na primeira loja que a gente chegou, ele já foi comprando. Porque o celular dele quebrou. Aí, ele estava prestando muito de um celular. Então, o primeiro celular que ele viu pela frente, com um precinho baixinho, ele já foi pegando. E, aí, por conta disso, está muito difícil a gente comprar. Aí, ó. Aqui, eu comprei fralda. Ó, pessoal. Essa marca de fralda aqui, ó. Eu paguei 12 reais nessa fralda. Eu confesso para vocês que eu me arrependi. Mas antes eu tivesse comprado o pacote da Dengo Luxo por 28. Do que essa aqui por 11. Por 11 reais e 90. 12 reais. Por quê, pessoal? Eu achei bonitinha a estampa. Vou mandar a costureira juntar duas fraldas para mim estar fazendo. Mas ela é fraca. Eu tenho certeza que a minha cliente não vai gostar muito desse material, não. Para a gente que vende no valor de 15 reais, para mim, saia mais em conta eu fazer essa daqui. Mas eu prefiro vender uma coisa boa, a minha cliente, com um preço justo. Assim, mesmo que eu deveria cobrar mais caro. Mas se eu colocar mais caro, ninguém compra, como vocês sabem. Mas eu prefiro, embora que eu perca alguma coisa, colocar uma peça, uma coisa boa, por um preço barato, do que eu entregar uma coisa de um preço baratinho, mas também que não seja bom, né? O famoso, eu quero fazer o bom e barato, né? O famoso bom e barato. Que seja bom e que seja barato para minhas clientes, né? Aí, eu comprei essas duas aqui. Eu não vou estar perdendo, né? Eu vou estar vendendo. Só que eu acho que eu vou estar vendendo num valor mais baixo, por conta do material da fralda. Minhas fraldas eu vendo a 15 reais. Eu posso estar vendendo a 12. Depois, eu vou estar vendo como é que eu vou fazer. Depois que juntar as duas, se ficar um tecido bom, eu posso até vender a 15. Mas eu acho difícil, porque eu quero vender uma coisa boa para minhas clientes. Não adianta eu colocar um material ruim, sempre que a cliente depois não vai querer voltar, né? Ela vai comprar uma vez só. E minhas clientes voltam para comprar a mim sempre, porque eu faço... Eu trabalho com material bom, e minhas peças são garantidas, e são de material bom, e são um preço justo. Não são tão caros. Muita gente vende coisa cara, mas o material é ruim. Eu gostei da estampa. Ó, ela vem três estampas aqui dentro, diferentes. Não, vem duas. Vem essa da... Da coisinha, ó, da nuvezinha. E veio outra, pessoal. Deixa eu ver se ela tá por aqui. A moça lá. Ah, veio essa aqui, ó, do ossinho, ó. Aí, quando eu vi, eu me encantei, ó. Essa aqui eu não abri ainda, ó. Vem a estrelinha, mas aqui na frente tem outro estampa. Eu me encantei por a estampa, por ser a estampa bonitinha, mas o material dela não é bom. Deixa eu levantar aqui pra vocês terem. É um tecido muito aberto, muito fino. Eu vou ter que tá comprando um pacote feminino da Dengo Luxo, um pacote masculino com desenho, estampa masculina da Dengo Luxo, e um pacote da Dengo Luxo branca. Aí eu vou gastar mais, né? Resumindo, vou gastar mais. Bom, pessoal, minhas compras foram essas. Eu vou aproveitar aqui pra mostrar a vocês, ó, como que ficou o fogão montado. O rapaz veio, colocou o depurador. O depurador... Vou aproveitar aqui pra dizer que... Pra lembrar vocês, né? Que essa aí não foi conquista minha, tá, pessoal? É daqui de casa, mas foi minha mãe que comprou, tá? Só pra lembrar. Tá aqui, o fogão tá aqui. Eu não gostei muito da forma que ficou aqui, mas depois a gente vai tá organizando pra ver se deixa tudo bonitinho. Porque eu vou ver se eu encontro um lugar aqui na minha cozinha pra tá mudando esse fogão. Porque não tem nem pra onde eu correr mais. Aqui, esse paninho tá aqui, ó, porque minha mãe tá juntando água. Tá? Água... Aqui a gente não paga água, como vocês sabem. Ela tá... Ela coloca esse pano aqui pra coar. Pode vir alguma sujeirinha, né, pessoal? Então, minhas compras foram essas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpa se ficou longo. Eu só vim mostrar pra vocês a minha compra aqui, da parte do crochê, né? Porque hoje a compra foi mais por fogão, o celular do meu marido e o depurador. E o ferro elétrico que eu comprei pra passar roupa. Entendeu? Aí, não foi muita compra de crochê. É... O próximo vídeo aqui do canal, eu vou tá mostrando a vocês o suplá. Em que é que eu tô trabalhando, no momento eu tô trabalhando com o suplá. E vou tá mostrando também a organização aqui da linha, das minhas linhas que eu mudei, tá? Eu mudei um pouco aqui, a organização não mudou muito, mas eu mudei algumas coisas. Então, eu vou tá mostrando pra vocês. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.